Esta é a Defulan, móveis planejados em Guarulhos. Anote endereço que é importante. Eu sei que de final de semana você pega sua mãe, sua esposa, sua sogra, enfim, seus filhos, vai fazer aquela pesquisa de mercado pra ver o que você vai colocar aí no seu apartamento, na sua casa. Venha correndo para a Defulan. Comece fazendo sua pesquisa aqui, porque eu tenho certeza que você vai fechar negócio na Defulan. Primeiro, a Defulan é fabricante. Garante prazo de entrega, garante qualidade do produto, garante tudo pra você e o que é melhor, garante preço bom. Segundo, a Defulan tem profissionais altamente qualificados pra fazer o seu projeto no melhor prazo possível, te atender da melhor maneira. E atender da melhor maneira não é só fazer o projeto do jeito que você quer, é além disso, é fazer um projeto do jeito que cabe no seu bolso. E aqui na Defulan você tem tudo isso, porque a Defulan é fabricação própria. Dá uma olhada aqui na qualidade dos móveis que você vai encontrar. Fabricação própria, garante a entrega dos móveis no prazo e ainda tem preço bom. E promoção chega junto, Daniel, eu vou mostrar. Compras acima de 10 mil reais. Cooktop. Ah, comprei 20 mil reais. 20 mil reais. Devolve aqui, olha. Cooktop mais a coifa. 30 mil reais tem prêmio também. 30 mil reais. Vamos lá, Daniel. Cooktop, coifa, mas forno elétrico. Ah, acima de 40 mil reais. O que eu ganho? 40 mil reais, cooktop, coifa, forno elétrico, mas televisão. Olha, não perca mais tempo. Eu quero que você venha aqui mesmo. Defulan Móveis Planejado está esperando você. Vem que é show.